Alô papai, alô mamãe, faça alegria da criançada comprando o presente do seu filho esta semana no Cantinho do Bebê. E concorra ao Vale Compras no valor de cem reais, é isto mesmo. Comprando barato, economizando e ainda concorre ao Vale Compras no valor de cem reais. Lá você encontra variedades em roupas, sapatos, acessórios, brinquedos para o seu filho. Não perca tempo, venha conferir na loja Cantinho do Bebê. Aproveite e vem logo. Adorarei o Senhor Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor